Fala meu querido Flamengo e você querendo é se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa o teu like Tô aqui na quarentena, né? Fala que é quarentena há 12 dias e tô indo para o 13º dia E quero trazer uma informação pra você, peço aí que se inscreva, compartilha o vídeo e deixa o like Referente ao auxílio que o governo vai dar aí a todas as pessoas, trabalhadores, MEI, a todos os trabalhadores informais Até quem recebe Bolsa Família vai ter direito, como vai funcionar? Pra receber 1.200 tem que ter duas pessoas que trabalham formal dentro da própria casa E o salário não pode exceder a 3.000 e poucos reais por mês Tem que ser 500 reais por cabeça, no caso, cada pessoa recebe aproximadamente 500 reais Não excedendo 3.000 reais a família por mês Lembrando que esse auxílio também vai ser para o pessoal que recebe Bolsa Família De 600 reais por Bolsa Família E se tiver 2, chegando a ter 1.200 o máximo por família Que é, no caso, duas pessoas da família Como vou fazer pra receber? Não está liberado ainda, ainda falta passar pelo Senado Para que o Senado aprove, para que siga para o presidente sancionar Isso pode ocorrer tanto agora no final do mês, que é até o dia 31 Ou no começo do mês de abril até o dia 10 Vamos aguardar o desfecho para saber mais informação sobre isso Eu torço que o país consiga superar essa crise Lembrando que o bem maior é a sua vida, é a vida da sua família E a vida de todos aqueles que você ama E assim, a informação é a seguinte Não está liberado ainda Assim que estiver liberado Acredito que o governo vai fazer o cadastramento via internet Para não haver aglomeração no CRAS Ou aonde você faz o seu cadastro único Tá ok? Se inscreve, compartilha o vídeo Deixa o like Qualquer informação eu vou estar trazendo para você E se inscreve, compartilha o vídeo